Já imaginou poder fazer esse lindo e delicioso ovo de páscoa? Pois imaginou certo, porque nesse vídeo vou te mostrar como fazer ovo brigadeiro gourmet. A cremosidade do brigadeiro e a crocância da casca de chocolate são uma combinação perfeita. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Hora do Grude. Eu sou a Jayce, caso seja novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos sempre que forem ao ar. No vídeo de hoje eu trouxe mais uma daquelas receitas de páscoa que dá para fazer e vender ou presentear alguém especial. E caso não saia daqui no canal, tem playlist com várias outras receitas de páscoa. Vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. Então depois de assistir a este vídeo, é só clicar no link da descrição para conferir essas outras receitas. E se você gosta de receitas de páscoa, já deixa um joinha no vídeo que me ajuda demais e assim vou produzir mais receitas como essa aqui para o canal. Então vamos ao preparo dessa receita deliciosa. Para dar início, comece pelo preparo do brigadeiro. Coloque na panela uma caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite, 45 gramas de chocolate, que é equivalente a meia barra de chocolate, 4 colheres de sopa de cacau ou chocolate em pó e uma colher de chá de manteiga. Ligue o fogo em fogo médio, misture todos esses ingredientes e quando começar a ferver, o brigadeiro vai engrossar e ficar encorpado. O ponto do brigadeiro é quando começar a desgrudar do fundo da panela. Vire a panela e nessa hora o brigadeiro precisa escorrer sem ficar grudado no fundo dela. Quando estiver pronto, transfira o brigadeiro para um prato e deixe esfriar. Se preferir, cubra com plástico e deixe na geladeira de um dia para o outro. Ao deixar na geladeira, você economiza tempo porque não precisa ficar esperando esfriar. E além disso, o ponto do brigadeiro fica ainda melhor para enrolar. Enquanto o brigadeiro esfria, aproveita e me conta qual tipo de brigadeiro é o seu preferido. É só escrever aqui embaixo nos comentários para eu ficar sabendo. Nessa receita, o próprio brigadeiro servirá de decoração na casca de chocolate do ovo de pasta. Se fizer uma grande quantidade ou tamanho muito grande das cascas de chocolate, você pode fazer duas receitas de brigadeiro. A quantidade de brigadeiro depende muito do tamanho das casquinhas que você irá fazer e também da quantidade, se for um volume muito grande. Quando o brigadeiro estiver frio, separe o chocolate granulado, passe manteiga na mão, bem pouquinho, pegue o brigadeiro com uma colher, use colher de chá como medida se fizer ovos pequenos. Enrole na mão para fazer o formato de bolinha, passe no chocolate granulado e reserve. Depois que enrolar e reservar todos os brigadeiros, derreta o chocolate e faça os ovos de pasta. Nessa receita, vou usar o chocolate fracionado meio amargo, pode ser ao leite ou branco. Se preferir, use chocolate nobre, mas não se esqueça que é preciso fazer temperagem conforme indicado na embalagem. Se optar pelo chocolate branco, que a gente já sabe que não é chocolate branco, você pode tirar da receita do brigadeiro o chocolate em pó ou cacau e também substituir o chocolate meio amargo ou ao leite pelo chocolate branco para fazer o brigadeiro. Assim, tanto a casca de chocolate quanto o brigadeiro ficarão branquinhos. Derreta o chocolate no forno micro-ondas de 30 em 30 segundos e nesse intervalo de tempo misture para que o chocolate não queime. Pode ser um banho-maria também, mas tome cuidado para não respingar água no chocolate. Use formas próprias para ovos de pasta. Aqui, vou usar uma parte rígida daquelas formas de três partes mesmo. Coloque o brigadeiro na forma e aperte para que cubra todo o fundo da forma. O brigadeiro ficará bem achatado. Cubra o brigadeiro com o chocolate derretido. Segure a forma e dê batidinhas para tirar as bolhas de ar do chocolate. Leve a forma para o freezer ou congelador e deixe lá até que o chocolate fique completamente firme e desenforme. Para desenformar, basta virar a forma e apertar levemente que o chocolate sai sozinho de dentro dela. Gente, esses ovinhos de Páscoa ficam deliciosos! E por conta do chocolate meio amargo usado na receita, o sabor fica bem equilibrado, não fica doce demais e também não fica enjoativo. Depois de desenformar, deixe em temperatura ambiente por alguns minutos antes de embrulhar. Só depois de um tempinho em temperatura ambiente, coloque em uma embalagem de plástico transparente para que apareçam todos os detalhes dos ovos de Páscoa. E para deixar a embalagem ainda mais bonita, use laços ou fita. Se preferir, embrulhe no papel chumbo colorido que também fica bonito. A diferença é que não vão aparecer os detalhes da receita. Gostou dessa receita? Então já sabe, né? Deixe seu joinha no vídeo e compartilhe ele com a família e com os amigos para que possa ajudar mais pessoas. Hoje mostrei como fazer ovo brigadeiro gourmet para você dar uma variada aí no cardápio. Espero que tenha gostado dessa receita e se chegou até aqui, deixe seu joinha no vídeo para ajudar o canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!